Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar aí um pouquinho com vocês sobre as nossas viagens já que nos pedem bastante lá no Instagram, inclusive se não segue lá no Instagram, segue a gente lá e o pessoal acaba perguntando bastante como é o processo de começar a viajar, sobre como começar nessa vida nômede viajante e principalmente como lidar com dinheiro nessas horas, né? Então são quase aí cinco anos de Mundo Sem Muros, com muita história pra contar mas vou tentar resumir aqui nesse vídeo as três principais experiências com diferentes modos de viagem porque viagem existe pra todos os bolsos e todos os gastos, a gente acredita demais nisso Bom, então vamos começar falando aí como tudo começou, né? A gente iniciou no Mundo das Viagens de forma mochilão, né? Super baixo custo, bem baixo custo mesmo, pra vocês terem ideia o nosso orçamento era de cerca de 800 reais por mês cada e pra essa viagem não houve nenhum planejamento praticamente a gente não fez reserva antes, a gente não fez todo um cronograma, né? E a nossa única reserva era um Uno 95 que a Lini tinha e ela vendeu antes da gente viajar que no fim a gente acabou usando todo ele pra comprar uma câmera nova porque a gente acabou perdendo ela lá no Mar Morto E nesse mochilão que a gente saiu aí sem data de retorno, né? Sem data de término a gente passou por 10 países ao total viajando de forma super lenta e também se conectando muito, né? Com a cultura local Em alguns países a gente fez um sistema chamado de Work Exchange onde a gente troca algumas horas de áreas de trabalho por acomodação e alimentação então isso no final do mês faz uma diferença absurda, né? na economia, já que esse é um dos maiores orçamentos, né? durante a viagem então a gente já trabalhou cuidando de criança fazendo limpeza, trabalhando em hotel em centro de mergulho, em filmagem, fotografia lá no Egito então a gente teve várias experiências diferentes entre si e todas elas agregaram bastante na nossa vida em outros momentos também a gente teve que se virar de diferentes formas, né? pra conseguir fazer dinheiro então a gente já fez bico de faxina a gente já fez planelinha, a gente já ajudou a preparar uma cerimônia de casamento lá em Israel a gente já pediu dinheiro na rua com plaquinha de ajude a nossa viagem pelo mundo e também pegamos muita, mas muita carona e até juntamos latinha e garrafa do lixo da cidade pra gente vender em mercado e isso nos rendiu uma boa grana vou te falar, ó, lá em Israel juntar latinha e garrafa realmente dá pra juntar uma grana legal e esse mochilão foi uma experiência muito incrível, né? e muito intensa pra gente apesar da gente ter passado por muito perrengue muito perrengue mesmo principalmente por conta da gente ter saído quase sem nenhum planejamento, né? e com bem pouco dinheiro essa viagem foi muito transformadora no quesito aí de visão do mundo, né? que essa viagem, por ser baixo custo, nos proporcionou então a gente conheceu lugares incríveis que a gente nem imaginava que a gente fosse conhecer tão cedo, né? tipo Jordânia, Israel, Egito a gente fez amizades pra vida inteira a gente descobriu também a bondade nas pessoas sem pedir nada em troca isso foi, eu acho, uma das coisas mais incríveis a gente saiu total da nossa zona de conforto e a gente também descobriu a nossa paixão pela produção de conteúdo em registrar todos esses momentos, né? crescendo cada vez mais aí o nosso projeto e depois de um ano e dois meses, né? a gente decidiu dar um passo pra trás e recarregar as baterias e voltar aqui pro Brasil já que essa viagem foi bem desgastante, né? principalmente mentalmente e fisicamente e porque o dinheiro também tava bem curto então a gente decidiu fazer essa escolha que inclusive foi uma das escolhas mais difíceis aí que a gente teve que fazer e aqui no Brasil a gente aproveitou pra conhecer ainda mais a nossa região e do nosso país e a gente teve uma experiência muito, muito incrível de viajar de ônibus por 90 dias passando por 10 estados e mais de 10 mil quilômetros de estrada dentro de um projeto com uma empresa de passagens de ônibus e viajar de ônibus muitas vezes ainda não é tão bem visto, né? como viajar de avião ou de carro e as pessoas acabam tendo uma ideia de que é muito demorado de que é desconfortável e também que vai pegar alguns ônibus ruins mas a gente foi muito surpreendida com essa viagem positivamente porque as viagens foram confortáveis sim, teve algumas viagens super demoradas mas todas elas acabaram valendo a pena bem no final, né? e ao contrário do nosso primeiro mochilão que não teve quase nenhum planejamento, né? nessa viagem de ônibus a gente se planejou bastante antes a gente fez todo um cronograma os horários certos, os passeios marcados, os destinos quase todos planejados então foi bem o oposto da primeira experiência, né? e é claro, né? como praticamente quase toda viagem acontece um e outro imprevisto mas viajar pelo Brasil foi bem mais fácil do que a gente imaginava até porque a gente não precisa sair tanto da zona de conforto, né? e apesar do orçamento mensal ter sido maior do que um mochilão, né? mas nem tanto assim porque a gente tinha cerca de R$1.250,00 para cada por mês nessa altura a gente já estava com o mundo sem muros bem consolidado, né? e a gente já conseguia receber um budget mensal para fazer essa viagem e também a gente conseguia bastante parceiros no caminho, né? com hotel, com passeios então toda essa parte que a gente acabaria gastando bastante a gente acabava fazendo uma troca aí por parceria, né? então foi uma experiência linda viajar pelo Brasil que é um país com tanta diversidade, né? com uma natureza impecável pessoas incríveis também mas miscigenação de culturas, né? e a gente é totalmente apaixonada pelo Brasil por toda essa natureza que eles nos proporcionam, né? então a gente passou por Foz do Iguaçu Pantanal, Bonito Jalapão chegamos aí lá pra cima no Tocantins e também Chapada dos Veadeiros e a Serra da Mantiqueira que é maravilhosa e essa viagem enriqueceu bastante o nosso portfólio, né? porque a gente trabalhou com diferentes empresas com bastante parceria também e a gente conseguiu também juntar muito conteúdo, né? dessa viagem e também nessa época a gente já conseguiu consolidar bem melhor o nosso trabalho online, né? com a produção de conteúdo e com as viagens e a gente tinha também alguns jobs internacionais pra receber e também os pagamentos do próprio YouTube aqui que a gente começou a ganhar um pouquinho antes da gente sair dessa viagem e por falar nisso bora dar uma super dica aqui pra vocês então pra receber internacionalmente a gente usa a Remessa Online que é uma plataforma que é possível receber dinheiro de mais de 100 países diferentes e de forma super simples sem burocracia e com prazo aí de até dois dias úteis além de ter uma das menores taxas do mercado então pra nós a Remessa Online vem sendo aí uma das nossas companheiras no novadismo digital e a gente consegue também fazer jobs em outras moedas e receber tudo certinho aqui em real, né? o que facilita demais então pra produtor de conteúdo e também viajante, né? é uma baita alternativa e até mesmo pra receber dinheiro do exterior, né? de qualquer outra forma é uma baita mão na roda e o legal também é que tu consegue ter uma conta PJ dentro do site deles então vale a pena vocês irem lá no site deles e fazer uma cotação, né? então vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá dar uma olhada e conhecer um pouquinho sobre a Remessa Online e também fazerem uma simulação, né? de envio e recebimento porque vocês vão ver como são boas as taxas comparadas aí a outras opções que tem no mercado então já falamos aí sobre mochilão sobre viagem de ônibus e agora vamos falar sobre viagem de carro, né? a famosa road trip esse é um estilo de viagem que é a nossa paixão viagem de carro entrar no carro e ter a total liberdade de onde a gente quiser na hora que a gente quiser é o sonho, acho que de quase todo produtor de conteúdo, né? que vive aí de produção de conteúdo outdoor, né? que acaba sendo uma maneira de conhecer os lugares de forma mais completa, né? e com mais liberdade mesmo e uma das maiores experiências que a gente teve com o road trip foi aqui pelo sul do Brasil com mais um casal de amigas filmmakers e a gente pôde compartilhar a região que a gente tanto ama, né? e trocar energia com quem produz também então foi uma experiência linda demais e digna aí de filme, inclusive que vocês podem clicar aqui no card aqui em cima pra vocês assistirem ficou demais aí o filme que a gente fez juntas que se chama Estradas e nessa viagem a gente passou por tantos lugares lindos, né? entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina como cachoeiras, cânions com serras e montanhas que não cabem nem adjetivos aqui além da gente ter aumentado ainda mais o nosso amor por acampamento selvagem e uma road trip ela precisa de bastante planejamento também, né? então a gente precisa colocar os pontos no mapa fazer levantamento de todos os lugares onde a gente vai querer passar pesquisar hospedagens entender as distâncias e os quilômetros percorridos e nessa road trip de um mês com as gurias o orçamento foi bem maior, né? a gente gastou bem mais a gente gastou mais ou menos uns 3.500 pra cada por mês e apesar da gente ter dividido os gastos com elas teve um grande consumo de combustível, né? e alimentação então é bem importante colocar isso dentro desse planejamento e esse filme que eu comentei antes, né? o Estradas que apareceu aqui no card é resultado dessa road trip, né? que inclusive foi patrocinada por uma empresa internacional e a gente recebeu esse dinheiro através da remessa online bom, então é isso esses foram os 3 estilos de viagem que a gente adora e que com certeza a gente vai repetir em algum momento da vida e não esqueçam de ir lá conferir todas as possibilidades que a remessa online proporciona pra nós aí viajantes, produtores de conteúdo ou até pra outras pessoas que só querem fazer aí esse envio ou recebimento de dinheiro e a remessa ela pode ajudar nesses 3 tipos de viagem, né? e muito mais já que independente do tipo de viagem a remessa online ela pode fazer parte, né? dela em qualquer lugar do mundo então facilita demais a nossa vida e a gente é prova disso então deixa aqui embaixo nos comentários o que tu achou desse vídeo e também comenta compartilha aqui com a gente qual que é o teu estilo preferido de viagem e se teve alguma dúvida manda aí pra gente também não esquece de dar um like se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.